Olá, artistas e arteiros desse canal! Eu sou a Fabiana Chueco. Não me diga! E hoje eu vou te ensinar a transformar uma tampa de caixa de madeira em um quadro. E a gente vai usar a técnica de pintura orgânica. Então, bora pro vídeo! E lá vamos nós! Na pintura orgânica, utiliza-se flores, folhas e outras formas naturais, assim como círculos imperfeitos e manchas de pincel. Entretanto, não há regras. Então, você pode explorar diversas combinações. Pra fazer essa pintura, eu vou utilizar uma tampa de caixa de MDF. Vou fazer o fundo com tinta PVA branca. Eu tenho um pincel de cabo amarelo. Não é o ideal pra fazer. O ideal é o de cabo marrom, porque ele não marca a peça. Porém, eu tenho pincéis pequenos aqui. E eu quero fazer essa pintura de forma um pouco mais rápida. Então, eu vou utilizar o pincel maior, que é o de cabo amarelo. Só que eu vou passar aqui o rolinho pra acertar a pintura. Então, ele vai amenizar as marcas de pincel. Olha só! Eu estou passando sem apertar muito. E vou passar agora na outra direção. A pintura, dentro da arte-terapia, é uma atividade profunda de liberação emocional. Quando se trata da pintura em madeira, estamos falando de um elemento firme. A madeira traz uma simbologia de firmeza e força. E por isso, ela trabalha essas emoções no desenvolvimento de uma pintura. Promovendo pra pessoa a força interior, a firmeza de atitudes, convicção nas escolhas, liberação de emoções rígidas e muito enraizadas, atitude do momento de colocar projetos e ideias em prática, combatendo a indecisão, dúvida, medo e procrastinação. Espera! Se você gosta de arte, eu tenho certeza que você vai adorar o caderno de arte-terapia. Nele, você vai encontrar exercícios voltados pra liberação da ansiedade, da raiva, do medo, do estresse, entre muitos outros, usando os materiais certos, indicados pra cada um deles. E você ainda recebe mais dois livros de bônus e um mini curso em vídeo de arte-terapia. Vou deixar o link aqui embaixo pra você conhecer mais. Depois de dar a primeira demão, eu vou lixar em movimentos circulares e suaves. E então, eu vou passar pra segunda demão de tinta branca. Eu tenho uma tinta verde PVA aqui, mas não era a tonalidade que eu queria pra essa peça. Então, eu misturei com tinta branca, pra chegar nesse tom de verde menta, um pouco mais claro. E aqui, eu comecei a fazer uma pintura. Eu não risquei a tela, eu estou fazendo aqui da minha criatividade, porque a pintura orgânica, ela funciona assim. Você solta a sua criatividade e você não precisa ficar preso a estéticas e movimentos muito perfeitinhos, nada muito simétrico. Agora, eu estou pintando a parte de baixo da peça, sem muita simetria, como eu falei. Você pode soltar a sua criatividade, a sua imaginação. E é bem importante também que você relaxe enquanto você está fazendo o seu trabalho de pintura. Porque a arte, ela é terapêutica. Ela é capaz de aliviar emoções, sentimentos. Então, a gente se sente muito melhor. Pelo menos, eu me sinto muito bem quando eu estou fazendo criações, pintando, desenhando, enfim. Agora, eu estou usando aqui a tinta rosa. E vou fazer aqui uma pintura do outro lado. Eu imprimi o molde da flor, que é o desenho que eu vou fazer na peça. E agora, eu vou riscar atrás. Eu recortei o papel, deixei ela centralizada. E vou riscar atrás, para depois transferir na madeira. E com a tinta seca, eu vou colar esse desenho com a fita crepe, em cima da peça de madeira, e transferir esse desenho. Com uma borracha, eu vou apagar os traços, deixar bem clarinho, para que depois eu possa passar a caneta por cima e não ficar aparecendo. Olha, ficou bem clarinho mesmo. Eu vou usar uma caneta permanente preta, para poder riscar por cima do lápis. Faça os traços com a caneta permanente, devagar, com paciência, porque depois ela não sai, não tem como apagar. Mesmo que você passar a tinta por cima, provavelmente vai continuar aparecendo o traço ainda. Então, faça tranquilamente, vai riscando. Você pode fazer outro desenho, se você quiser também, escolher um outro molde, para você desenhar na sua peça. Eu escolhi essa flor, porque eu achei bem delicada, e achei que as cores iam combinar também, com esse tipo de desenho. Com essa mesma técnica, você pode criar outras ideias. Por exemplo, se for uma plaquinha de maternidade, escrever o nome do bebê, se for uma plaquinha do quarto, se for uma placa de bem-vindo, ou para você colocar e decorar alguma coisa e escrever. Enfim, use a sua criatividade. E o quadro pronto ficou assim. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe um like, um comentário aqui para mim. E não esquece de compartilhar com seus amigos. Ajuda o canal a crescer. Te vejo no próximo vídeo. Um beijo e até mais! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau.